Corrida de sapos Será difícil encontrar alguém que não goste de histórias reais ou lendárias. Ora, era uma vez, um tempo em que, dizem, os animais até falavam uns com os outros. Nesse tempo, havia também muita alegria, animação e competição. Certo dia, decidiram organizar uma corrida de sapos. Os simpáticos bichos, os sapinhos, tinham que subir uma torre muito alta. Estava reunida toda a bicharada para assistir e vibrar com eles. Dado o sinal de partida para a competição e vendo o grande esforço dos sapinhos, começaram a ouvir-se vozes na multidão. Não vão conseguir. Não vão conseguir. Na realidade, um a um, os sapinhos iam desistindo. Até que só um continuava a esforçar-se na subida da torre. Todos já tinham desistido, menos aquele. E, na multidão, continuavam a dizer. Não vai conseguir. Não vai conseguir. Mas o sapinho persistente continuou a subida e chegou ao cimo da torre vitorioso. Todos quiseram cumprimentar e felicitar o sapinho herói e, ao mesmo tempo, saber como é que ele tinha conseguido chegar ao fim. Foi então que descobriram que o grande vitorioso era surdo. Moral da história. Quando se pretende realizar o difícil e que necessita de uma dose de coragem, não deve dar-se ouvidos aos que dizem que não é possível conseguir. Porque, como afirmou o marchal italiano Raimondo Montecuccioli, o maior sinal da derrota é quando já não se crê na vitória. A propósito da corrida dos sapinhos à torre, recordem-se algumas palavras do psiquiatra Augusto Curi. Para alguns, um elevador é um lugar de passeio. Para outros, um cubículo sem ar. Para uns, as derrotas são lições de vida. Para outros, um sufocante sentimento de culpa. Para uns, o desconhecido é um jardim. Para outros, uma fonte de pavor. A complexidade da mente humana faz-nos transformar uma formiga num dinossauro, uma decepção num desastre emocional, um sintoma físico num prenúncio da morte, um fracasso num objeto de vergonha. Por isso, seja surdo aos apelos negativos. Vença a sua corrida da vida. Não tenha medo da crítica. Tenha medo, sim, de não saber enfrentá-la e usá-la para crescer.